Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Geopolitical Simulator aqui no canal do Wacky, mas que é um prazer ter vocês comigo, vamos continuar nossa campanha aqui jogando com o Brasil, mas antes de continuar, como sempre, sem bug agora, hein, galera, sem bug, pelo amor de Deus, deixa aquele like aí, deixa nos comentários pedindo por mais episódios pra sair e continuar, a gente continuar trazendo Geopolitical Simulator pra vocês, e também não se esqueça de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, e se você é inscrito, dá uma olhada se o seu sininho tá ativado, se não estiver ativa. Beleza, galera, vamos continuar aqui, o que acontece, esse cara aqui tá falando do aumento de emissões de CO2, né, então isso aqui, opa, pera, proteções recentes, nossas emissões revelam um aumento, de acordo com as projeções, nós estamos em conformidade com os objetivos pra 2030, tá bom, então a gente tá em conformidade, isso é bom, mas isso aqui era uma das coisas de campanha que eu queria fazer, eu até queria mostrar isso aqui pra vocês, galera, eu não sei se eu mostrei nos episódios anteriores, mas aqui na parte de poluição, tá vendo, você pode construir aqui, ó, captura de CO2 por filtragem do ar, captura de CO2 por, na, na fonte, tá vendo, ah, isso aqui são projetos maravilhosos de se construir, porque isso aqui não é tão caro, você pode construir aqui 10 mil, por exemplo, por, ah, mil, né, mil por, cadê, 8 bilhões, tá vendo, e mil, galera, já faz uma diferença enorme, ah, esses outros aqui também dá pra fazer, pelo menos uns mil deles aqui, certo, só que isso aqui tudo tem que ser promessa, eu não consigo construir agora, a gente tem que fazer devagarzinho aqui, certo, ah, na verdade, isso aqui dá até pra fazer mais, né, dá pra fazer uns 5 mil, hein, sei lá, alguma coisa assim, ó, faz 5 mil desse aqui, faz 10 mil do, faz mil do outro, enfim, isso aqui já dá uma, uma bela ajuda aqui, nesse processo de emissão de gás carbono, e me coloca bem com o pessoal do meio ambiente, né, vamos despausar, deixar as coisas acontecendo, um passarinho, o que que foi? né, você, não cabe os animais nomeais, só ameaça as atividades humanas, é, depois a gente vê isso aí, tá, aparentemente tá meio bravo comigo, vamos dar uma olhada aqui na questão das eleições também, né, galera, ah, eu apertei isso aqui sem querer, vamos dar uma olhada aqui, como é que tá o nosso, como é que tá a questão aqui do programa, popularidade do programa, nós estamos em terceiro lugar com 32%, mas nós estamos em segundo lugar nas intenções de voto, a votação vai acontecer daqui a pouco, né, a gente já tá em, que porcaria é essa? greve do que? Amigos e defensores dos animais, oh God, como é que faz, hein, como é que faz, hein, vamos marcar uma reunião com ela aqui, vamos tentar reunir e ver se a gente consegue parar com essa greve, né, por enquanto eu não consigo fazer nada, eu não consigo fazer nenhum projeto, não consigo construir nada por enquanto, né, é tudo proposta aqui, a gente ainda não consegue fazer, beleza, revolta popular, já acabou a revolta, a galera ali revoltou um pouquinho, mas tudo bem, opa, ah, erupção vulcânica lá nos United States, vamos mandar 100 milhões lá pra eles, pra ir melhorando a nossa relação com eles, né, vamos ver se vai melhorar aqui mais um pouquinho, galera, o problema é que 100 milhões pelos Estados Unidos não é nada, né, 100 milhões pelos Estados Unidos não é nada, ah, cafezinho, champanhe? Beleza, beleza, encantadora, deveria se orgulhar de você, tá bom, não gosto de elogios, sorry, ah, que tal falar bem de mim em público? Hum, sim, vamos ter que ver Tá, acho que ela não gostou muito, vai lá Ah, que tal você falar pras pessoas votarem em mim? Não, né, ah, você aceitaria um cargo de ministro? Que posto você propôs para mim? Do ministro do meio ambiente, talvez? Acho que do meio ambiente faz mais sentido, né? Eu tô desculpa, mas... Ok, tá bom, tchau, 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 realmente não quer, né, não quer, não quer, é a vida. Tá, então a gente mandou uma grana aí para os Estados Unidos para tentar melhorar a relação com eles, minha... Uh, relação de campanha, aparentemente a galera não gostou, tá, deixa... Vamos tentar reunir aqui com uma pessoa importante de novo, talvez uma artista que tenha bastante publicidade. Ah, tem jogador de futebol, se não me engano. Deixa eu olhar aqui, galera, aqui, atletas, deve ter alguém aqui que seja popular e que goste de mim, aparentemente não. Ok, vamos olhar outra pessoa aqui, então, deixa eu achar aqui só um segundo, galera. Ok, galera, eu marquei as reuniões aqui, deixei elas acontecerem, tá? Ah, tem diversas pessoas que eu marquei, não diversas, mas diferentes áreas aqui. Ah, primeiro eu marquei com o líder dos católicos aqui, as eleições presenciais que começam amanhã. Oh, God. Oh, God. Ah, que vai ter jeito de falar para a galera. Aqui, pronto. Ah, café? Ah, hum... Tá isso? Principalmente falando, o seu religião é uma grande inspiração para mim. Reza para mim. Meus pensamentos vão estar com você. Tá bom, obrigado. Ah, que tal você falar bem de mim em público? Ok. Beleza, ok. Isso é bom, né? Talvez me dê um up aqui antes da eleição. Reuniãozinha com o ambientalista aqui também, cafezinho. Não, obrigada. É, obviamente não, né? A companhia, ok? Radiante? Beleza. Ah, hum... Que tal... Hum... Voltar e-mail nas próximas eleições? Eu desculpe, mas... Não. Falar bem de mim em público. Pelo menos falar bem de mim em público ele fala, né? Tranquilo. Só para subir esse 88% aqui que está um pouquinho perigoso, tá, galera? Mas, aparentemente... Não deu tempo. Claro. Cafézinho. Campanha. Beleza. Ah... Posição de honra para a sua instituição. Beleza. E só isso? É, só isso. Tem nada para fazer ali. Crescimento anual de 7,33% em contraste com o anterior de 7,37%. Foi um pouquinho abaixo. Mas tudo bem. Taxa de desemprego ali... Ah, deveria ter prestado atenção. Não foi. Mas dá para ver por aqui, galera. Ok, eleições, né? Vamos ver o que vai rolar. Nossa, pública espionagem. Oh, God. Minha popularidade só está caindo. Delícia. A maioria dos votos já foram contados. E agora podemos dar os resultados de primeira round. Ok. Temos uma olhada. Olha isso. Vamos ver. John Waka está aqui, né? Esse cara é um problema para a gente. De Asgas Agostinho. Eu já dei o que está em primeiro, então ele provavelmente vai... Vai para o primeiro lugar aqui, hein? Ok. A gente vai para o segundo turno, né? A diferença está bem grande. A diferença está grande. A gente vai para o segundo turno. A diferença está grande. Agora vamos para o primeiro candidato. Vamos ver a um dos candidatos de campeonato de campeonato. Minha amigos, enquanto estamos esperando o final resultado ser confirmado, nós sabemos que eu definitivamente estou para o segundo turno. Eu gostaria de agradecer a todos os que me apoiam. Mas eu devo adicionar que a pele é muito mais sobre. E nós devemos continuar campaigning para a eleição de campeonato de campeonato. Nós devemos agora chegar a um campo mais longe para os homens e mulheres que compartilham nossos ideais. E não se tornam a ser mantido por meu propósito político político político. Obrigado. De nada. Beleza. Então, esse aqui é o placar, né? Detalhe do resultado final. Pontuação das religiões. Pontuação da popularidade. No caso, eu fiquei acima da popularidade, mas o meu programa político foi ruim, né? Está em 11.6 versus 20.8 do nosso amigo aqui. Então, a gente tem que melhorar um pouquinho, né? Nosso programa político aqui. Vamos dar uma olhada aqui mais embaixo, galera? Porque além do programa político, tem pontuação nos grupos. Nossa, eu fiquei aqui. Uau. Resultados históricos. Ok. Está indo rápido demais aqui. Não, está correto. E aqui, pelos artistas, eu fiquei lá embaixo. Tá bom? Preciso melhorar aquilo ali com os artistas. Com as associações, lá embaixo também. Preciso melhorar. Agora, atletas em primeiro, intelectuais em primeiro, militar em primeiro, de alguma forma. Não sei porquê. Eles deveriam me odiar, mas tudo bem. Com as religiões, eu fiquei lá embaixo, mesmo tendo me reunido com a galera e tal. Ok? Não imaginei isso, né? Com as seitas, por algum motivo, eu fiquei lá em cima. Tá bom? Com os sindicatos também, eu estou lá embaixo. Ah, ok. Então, a gente tem que melhorar essas coisas aí, né? Fazer um programinha um pouquinho melhor nesse momento. Tá, deixa eu olhar aqui como é que está a taxa de desemprego. Ela deu uma estabilizada aqui nesse ponto agora, né? Ela está em 11,55%. Ok. Então, tem caído. Isso é bom. Eleições presenciais, participação de 62% da população. Muito bom, né? Alguma galera presa aqui, né? Obviamente. Governador do Estado de Goiás, café, champanhe. O que mais? Estado de Goiás. Bem bacana. Que tal falar bem de mim em público? Ok, beleza. E é isso. Tchau. Pronto. Vamos deixar para o governador ali falar alguma coisa de mim também e ver se isso melhora um pouco a minha relação. Vídeo de reunião com o presidente da Ruanda. Ok. Vamos reunir com o cara. E eu acho que qualquer mudança que eu fizer ainda vira promessa de campanha, certo? Certo. E por algum motivo eu não estou conseguindo mudar, galera. Isso é bem ruim. Eu vi aqui em... Parlamento não, perdão. Em eleições, já no programa, é. Ah, eu estou no máximo. Esse é o problema. Eu atingi o máximo de promessas aqui. Esse é o problema. Esse é o problema. Eu já tenho o máximo de promessas atingidas. Ok. Esse cara vai economizar dinheiro. E está com 57% de popularidade. O que esse cara tem feito, velho? O que esse cara está fazendo? O que esse cara está fazendo? Tá bom. Na próxima vez a gente não faz tantas promessas assim, né? Acho que estamos tendo problema aqui, galera. Tem 5 do Segip. Está ruim. Ok. A gente vai dar uma olhada nisso. O Akadion lidera com 51% das intenções de voto. Isso é pouco. Debate na TV daqui a pouco. Tá bom. O debate, ele acaba sendo o mais complicado ali para a gente lidar mesmo. Vamos conversar aqui com os atletas. Vamos ver se tem algum atleta aqui que daria para dar um apoio para a gente. Esse cara aqui que é jogador de futebol. Vamos bater um papo com ele. Tem um jogador de tênis aqui também. Infelizmente esse cara aqui não gosta de corrida da gente não. O produto de corrida. Vamos conversar com esse jogador de tênis aqui. Não alterar a data. Debate ali, né? A gente tem que conversar aqui se possível. Ok. Vamos conversar aqui. Perfeito. Então, você era um dos caras e o outro cara era o pessoal da religião, certo? Protestante católico. Vamos falar com o líder do protestante aqui? Impossível. Alterar a data. Não consigo. Ah, quero marcar aqui embaixo. Vai não dar. Ou não. Alterar a data. Ah, não dá mesmo. Pena. Tá bom. Vai ter o debate aqui. Conversa aqui no dia do debate, certo? É? O que? Por que não deu? Pronto, galera. Consegui marcar aqui, tá vendo? Então, vai ter o debate na parte da manhã. E a conversa ali com o líder protestante na parte da tarde. Eu precisaria aumentar a minha popularidade aqui, mas não tem muito o que a gente possa fazer nesse momento, tá galera? Porque tudo vira promessa, né? Eu nem consigo fazer mais essas coisas. Vamos ver o que vai rolar aí. É, por algum motivo, o Covid está atacando de novo, tá vendo, galera? Mesmo a população tendo sido inteiramente vacinada. Não está faltando máscara. Não está faltando máscara protetora. Não está faltando teste Covid. Está faltando tratamento antiviral. Isso aí, isso é um problema. Vacina, como é que tá? Tá, beleza. Então, vamos comprar antivirais aqui. Novo contrato de compra. Isso aqui a gente compra rapidinho. Traz aí um tanto da Suécia. Traz um tanto dos Estados Unidos. Traz um tanto aqui do Reino Unido. E traz um tanto aqui da Suécia, certo? Beleza? Beleza, né? Então, compra aí os negócios e é melhor. Reuniãozinha com jogador de tênis. Café? Champanhe? Beleza. Está radiante? Beleza. Verdadeiro exemplo para as crianças desse país. É verdadeiro. Legal. Aquele backhand foi fantástico. É verdadeiro. Beleza. Que tal você se filiar ao meu partido? Sim. Bacana. Que tal você falar bem de mim em público? Sim. Beleza. Que tal você me apoiar nas próximas eleições? Ha, ha, ha. Stop. Eu vou churrar. Oh, meu. Sabe o que é o pior? Eu acho que eu tinha investido um pouquinho em esportes. Não tinha? Ou não? Talvez não, né, galera? Talvez realmente passou. E agora a gente não pode fazer mais promessas. Ok. É a vida. momento. Moment's time. The candidates are ready. Naturally, we will ensure that they are given equal speaking time. This will be closely monitored. We have also set up a new instant polling system to gauge viewers' reactions to the candidates' arguments and, in some ways, define the winner of the debate. Let's get to the first part of the program underway now. The candidates will take it in terms to comment on various issues of importance to our fellow citizens. Ok. Educação. What's your opinion on the matter? Opinion de educação. Tá. Isso aqui é bem legal. No geral, tá, galera? Sempre que você aumenta a quantidade de pessoas aqui envolvidas na educação, eles ficam felizes. Então a gente vai falar aqui que vai contratar mais pessoas, certo? Um, dois, três. Certo? Oh, Deus. Peraí, deixa eu fazer isso aqui direito, galera. Um segundo. Pronto, pessoal. Por quê? Porque isso aqui vai impactar na educação e vai impactar na geração de emprego, tá? Basicamente eu tô falando, olha, eu vou contratar muito mais um job, eu vou colocar mais pessoas aí pra lidar com a nossa educação. Obviamente isso aqui não é o melhor de se fazer, a gente tem que construir mais escolas, tem que fazer um monte de coisa, investir em outros setores, investir em informação técnica e tudo mais. Só que eu acho que o mais popular seria isso aqui, tá? Então vamos fazer isso aqui de promessa de campanha. Eu posso contratar até mais do que isso aqui. Vamos subir um pouquinho mais. Pronto. Eu quero chegar próximo dos 5 bi aí de custo. Acho que isso aqui tá ok. Bom, nessa promessa aí. O que que o nosso amigo vai fazer? O que que o nosso amigo vai fazer? Férias escolares? A duração das férias escolares impactam na qualidade da educação e no bem-estar dos alunos e professores. Férias de verão ocorrem em julho e agosto, hemisfério norte, deserto, hemisfério sul. Cara, eu não quero alterar. Aí ele vai aumentar em um dia o número de férias escolares. Em um dia. Em um dia. Em um dia. Próxima questão, né? Aqui a gente bateu muito. Imposto. Tá. Imposto de renda. Uau. Imposto de renda é um imposto muito importante. Ele surgiu em diversos países na Primeira Guerra Mundial com o esforço da guerra. Valor atual é de 29,31. Galera, isso aqui é muito complicado, tá? Muito complicado. A gente vai dizer... Na verdade, isso aqui ele disse que vai zerar. Ele vai zerar o imposto de renda? O cara vai zerar o imposto de renda? Isso não? O cara vai zerar o imposto de renda, isso não? O cara vai zerar o imposto de renda, você tá zoando, velho. Não tem como isso ser bom. Tem, não tem, velho. Tem, não tem, velho. 151 bilhões, velho. Nossa, imposto de renda o cara vai zerar o imposto de renda, tá bom, né? Tem algumas coisas aqui que geralmente são bem populares, mas uma das coisas que são bem populares que a gente vai fazer é diminuir o imposto do valor agregado, tá? Então, o valor agregado aqui, isso aqui a gente não vai ganhar muito, mas isso aqui realmente é uma coisa que a gente vai fazer. Eu quero... Essa aqui é a promessa já tratada, então não adianta a gente diminuir. Se tá em 3, a gente pode fazer uma promessa aqui pra 11.3, tá vendo? Eu acho que o IVA é um imposto de renda. Pouso de renda é um imposto de renda econômico, porque a consumação estimula a demanda e isso cria investimento. Nossos cidadãos, em breve, estarão voltando a gastar dinheiro nas malls de renda, porque eu garanto que eles terão o dinheiro para fazer. Obrigado. É agora o tempo para a segunda parte do programa, onde os candidatos vão poder perguntar as perguntas diretamente. Bem, eu gostaria de uma clara sobre essa questão, que você se abandou, na minha opinião, durante a campanha. Eu não estou inventando, até mais. 45. Até mais. 50. Mais. 55. De novo, né? A gente tá investindo em pesquisa, a gente tá criando emprego e tudo mais. Então, isso aqui costuma ser muito bem visto. Research is our economy's last hope. We must again and again promote innovation in order to win market shares. This is what our international competitors are doing, and this is what I will do through an ambitious public policy. I would like to hear you talk about this subject. As I feel, you've been quite vague as to where you stand. Ele vai fazer mais postos de petróleo. Basicamente isso. Mais um posto de petróleo. The development of fossil fuels is the clear medium term solution to safeguarding our energy needs. Because it will be a long time before renewable energies reach an efficient level of production. I will remain focused on this and defend the fossil sector. Defender o setor fóssil. Cara, ele tinha que perder a popularidade. I would like to ask both candidates to wrap up now and perhaps share one final promise with us. Última promessa. Ah, estabelecer legislação sobre venda de arma. O cara tá colocando venda limitada, né? Por enquanto é a venda sujeita a um sistema de licenciamento. Ah, ele vai fazer venda limitada pra... Isso aqui é popular, tá? Isso aqui é popular. Eu sei o quanto a segurança pública é uma preocupação forte dos nossos co-citizens. Eu não consegui compromissar com esse direito fundamental. E eu posso te assurar que isso vai ser uma das minhas prioridades. Ok. E aqui, pessoal, a gente vai pra uma parte segura, né? Vamos aqui na parte de saúde e previdência. É uma coisa que nós, de fato, vamos fazer. E nós vamos objetivar aqui... 50... Na verdade, até mais. 60... 600 mil médicos aí, pelo menos. 150, vai? 150 mil médicos. A gente vai colocar mais de 200 mil médicos aí no negócio, né? Eu acho que isso aqui é uma bela promessa, que vai dar bom. É essencial, em uma sociedade onde a demanda para a saúde é constantemente aumentada, para garantir acesso a serviços de saúde e qualidade. É, arrebentamos aqui no debate. Agora, realmente, a ganhar eles não tem ponto. O que é necessário para garantir esse direito fundamental. Obrigado, mais uma vez, a vocês, por essa debate legal e legal. E, para todos os nossos válidos, eu espero que isso tenha ajudado vocês a ganhar uma maior perspectiva sobre nossos candidatos. Boa noite. O nosso sistema de votação instantânea tem designado um vencedor. Boa noite. O resultado do debate da TV é o Arca de um Conquista do Público, né? Então, a gente foi bem aí com relação ao público. Quem é esse cara? Ah, um da comunidade protestante. Cafézinho? Não, né? Só tem isso. Fala bem de mim em público. Ok. Ok, beleza. Especialmente ligado à sua religião. Ok, tamo junto. Reza por mim. Beleza, ok. Tamo junto. Ok. Beleza. Então, o que acontece, galera? No geral, se a gente vier aqui nas eleições agora, vier nos candidatos, a popularidade do programa dele é bem maior do que a nossa, mas, em teoria, né, nós estamos melhor por conta da... por conta do debate. No debate, a gente arrebentou. Então, em teoria, né, somos melhor aí em questão do debate. Eu ainda não sei se é o suficiente para a gente ganhar, mas... A gente vai descobrir isso no próximo episódio, galera. No próximo episódio, então, eu vou trazer mais um pouco de geopolítica, um simulento para vocês. A gente vai passar pelo processo de campanha. A gente passou aqui pelo debate. Tomara que dê certo, tá bom? Mais um prazer em vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.